Depois de mais de um ano em tramitação, o projeto de lei 48 de 2023, que cria a área de preservação ambiental Serras e Águas de Piuí, foi aprovado por unanimidade e em única votação pelos vereadores. A piuiense Carmen Lúcia, presidente da ADAP, Associação de Defesa Ambiental de Piuí, descreveu este momento como sendo um marco para a história da cidade. O sentimento é de estar presente na vida da minha cidade. E hoje eu acho que nós estamos inaugurando um novo tempo, um tempo de autonomia da população, de decisão da população pela própria vontade. Então nós estamos inaugurando hoje uma nova era em Piuí. E isso, filha de Piuí, 79 anos de Piuí, isso me traz muito orgulho, entende? De ter tido ao final da vida, se Deus quiser não vai ser final, não, mas ter essa oportunidade de servir a minha terra. Então é a vitória do povo. A vereadora Shirley Gonçalves, autora do projeto de lei, e Igor Messias, coordenador técnico dos estudos ambientais, falaram do sentimento após a aprovação do projeto de lei. A emoção transborda, dá para perceber, né? Nossas águas, nossas terras, nossa fauna, primeiro passo para a preservação. Quem sabe esse passo toca o coração das pessoas e eles param de ficar ateando fogo, a Serra da Pimenta desde quarta-feira queimando e tantas outras coisas ao nosso meio ambiente. Quem sabe agora, com a aprovação dessa APA e logicamente a cobrança para que a lei seja aplicada, quem sabe Piuí acorda e vai perceber que natureza não se planta, se preserva. Uma satisfação de muita felicidade, muita alegria. É uma caminhada muito árdua em que a gente percebeu que por mais tecnicamente, juridicamente, que estivéssemos embasados, não bastaria, que seria necessário que a população comprasse a ideia, viesse junto e isso aconteceu. Então eu acho que aconteceu o casamento perfeito entre aquilo que é possível de se fazer técnica e juridicamente e a vontade do povo, porque uma coisa sem a outra não resolveria nada. E isso aconteceu em Piuí de forma muito bonita. Todas as vezes que a população foi convocada a comparecer à Câmara, compareceu, aqui esteve. A Câmara Municipal de Piuí nos deu paridade de armas para fazer as discussões nos momentos em que foi necessário. O Ministério Público se posicionando também em momentos cirúrgicos favorável à nossa proposta. Então, assim, agradecer muito. Eu acho que Piuí deu um exemplo para Minas Gerais, para o Brasil, de que quem tem que lutar pelo local onde mora é quem nele vive, é quem está aqui em cima, porque quem vai sofrer os impactos ou eventuais benefícios é quem está aqui. Então, primeiro, tem que se discutir aqui. E isso foi feito com muita maestria e é um orgulho muito grande dizer que a gente tem uma população muito consciente em Piuí. Para que o projeto fosse votado, foi preciso realizar um amplo estudo técnico da biodiversidade existente na área que compreende a APA. Após o estudo técnico que descobriu espécies vegetais nunca antes descritas pela ciência, dentre outras várias riquezas, foram realizadas também duas audiências públicas. Antes da aprovação do PL 48 barra 2023, os vereadores aprovaram também por unanimidade duas emendas. A primeira amplia a APA para 12.151 hectares. A outra emenda foi de não imputar aos produtores rurais obrigações adicionais àquelas já trazidas pelo Código Florestal Brasileiro. O requerimento para que o projeto de lei fosse votado em única discussão e votação, não sendo necessária uma segunda votação, também foi aprovado por unanimidade. E a expectativa é que o PL 48 de 2023 seja encaminhado ao Executivo Municipal e sancionado pelo prefeito Dr. Paulo César Vaz nos próximos dias. Após a sanção do prefeito, começa outra fase, que é a elaboração, aplicação e fiscalização do plano de manejo da APA. O ambientalista Ricardo Guia, um dos organizadores do movimento Amigos do Araras e Belinha, deixou um alerta. A vigilância é eterna, porque o homem, brincando de Deus, está acabando com o clima, está acabando com o planeta. Então, a APA, ela vai ter que ser fiscalizada. Eu tive a grata oportunidade de fazer uma viagem ao Chile, de andar por parques nacionais. Se você acender um fósforo, o local te denuncia para o guarda-parque, você é preso, tem que pagar 8 mil dólares de multa e depois é deportado. Então, se nós tivermos esse cuidado com a nossa mata, nossa serra, nossas águas, com certeza a APA, ela vai ser uma linha, um terreno que determina. Daqui para dentro não pode. Então, eu pedi à população que acompanhe, vejam os turistas. O turista local que deixa lixo, tira, gente, leva um saquinho, dá um nó, bota no carro, joga quando chegar na cidade, sabe? Porque ali tem que descer água limpa, tem que fluir, ela não pode ter pacotes de lixo entupindo o rio. Então, vamos botar a mão na consciência, vamos fazer a coisa direito, porque meio ambiente é vida e a vida é verde. Se não tiver verde, a gente acaba. Chile e Igor falaram também da importância da aplicabilidade da lei. Trabalhar o plano de manejo e a aplicabilidade do projeto, porque nós sabemos que dependendo de quem está com, não digo a caneta, mas legislando, dependendo do que vem depois, ele pode simplesmente fazer de conta que não está vendo a lei. Então, tem que ser, sim, uma legislatura forte, com coragem, destemida para proteger, fazer com que a lei seja respeitada. Tenham certeza de quem vocês vão dedicar os seus votos, estão alinhados com aquilo que vocês desejam, porque são eles que vão tomar as decisões pelos próximos quatro anos. Então, a gente tem muita coisa a avançar, isso é só o princípio. Eu costumo dizer que uma luta por uma proteção de território é como se fosse uma corrida sem linha de chegada. Então, não pode arrefecer. Agora, valorizar a APA, levar as escolas que todos conheçam, e é isso que vai dar perenidade realmente a essa proteção muito grande que foi conquistada aqui hoje. Questionado se no futuro a APA Serras e Águas de Piuí poderá se tornar uma unidade de conservação ainda mais rígida, Igor Messias disse que é necessário a realização de mais estudos e pesquisas. Existem, sim, locais que, na minha percepção inicial de ter coordenado o estudo técnico de criação da APA Serras e Águas de Piuí, sim, existem locais específicos aqui que merecem regimes de proteção maior que aqueles dados por uma APA. Um exemplo, a bacia hidrográfica da Cachoeira da Belinha. Nós demonstramos que ela vem sendo paulatinamente vítima de problemas ambientais ali e ela é um exemplo, claro, de local que merece algo maior que uma APA. Mas isso vai ser fruto da continuidade dos estudos, de algo maior da gente se pensar e se vai ser em nível municipal, em nível estadual, em nível federal, enfim, de que forma a gente vai planejar isso. Igor revelou em primeira mão que na área que compreende a APA Serras e Águas de Piuí, há a presença de uma espécie de capim capaz de rebrotar com apenas dois dias após uma queimada. A Serra da Pimenta está queimando desde quarta-feira. O pessoal já teve na serra, tiraram fotos das plantas lá, já tem uma planta com dois dias, ela está brotando. A gente enviou isso a um botânico em Brasília. Ele identificou como sendo um capim chamado cabelo de índio, que é o único capim que tem a capacidade de rebrotar dois dias logo após o fogo. Então assim, tudo por mais dramático, drástico que seja, ele nos ensina algo. Então é isso, pesquisa. Vamos aprender se lá na frente a gente vai fazer manejo integrado do fogo ou não, de que forma? É aprendizado. E a APA criada, a gente vai atrair muito mais pesquisas, muito mais pesquisadores vão vir a Piuí. A possível vinda de mineradoras para Piuí foi o motivo principal para o início da criação da APA Serras e Águas de Piuí. Para a vereadora Shirley, a aprovação do projeto de lei poderá trazer mais benefícios financeiros do que a própria mineração. As pessoas às vezes ficam assim, ah, a mineração vai trazer emprego, dinheiro, tal, 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 tal. Não é bem assim não, porque nós já vimos mineradoras ao porte dessa que trouxe menos, menos de 20 empregos esse mês, pessoas de fora. Com mão de obra praticamente paga, com quase nada, ou seja, mão de obra escrava. Ao contrário, uma APA, ela gera ICMS ecológico, inclusive pode ainda fomentar o turismo gerando emprego e melhorando a economia da nossa cidade sem destruir nada.